Olá meu nome é Thiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje vou continuar a série de Rápido Início até o fim, esta é a série 3 e no vídeo de hoje eu vou escrever o verso, não sei se vou escrever os dois, mas pelo menos um vou tentar escrever, também não sei se vou conseguir escrever tudo, mas vamos ver como é que sai. Eu tive já aqui a rever um bocado o texto de planeamento que eu fiz e para ter uma ideia, para refrescar um bocado a memória e para ter uma ideia do que é que posso começar a querer escrever, digamos assim. E antes de começarmos o tutorial, eu gostaria de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse as notificações para ficares a par cada vez que publicamos aqui um tutorial ou um instrumental e considera suportar o canal comprando um dos produtos em dailybeats.pt ou então tornaste-me um premium e vais ter acesso aos vídeos exclusivos, aos vídeos na íntegra, sem cortes e também a Project Files e a SamplePacks exclusivos. Portanto, sem mais demoras vamos então passar para o tutorial. Portanto, isto é o setup que eu tenho aqui. Tenho aqui o Remit, que dá para dar-me sugestões de rimas que eu posso ter e tenho aqui o meu projeto de escrita. Como podem ver já tenho aqui o refrão feito. Vamos olhar outra vez para a parte aqui do Song Planner. Tinha aqui algumas ideias. Eu tinha uma ideia já para escrever, só que esqueci-me do que é que ia escrever. Portanto, vamos ter começado de novo. Eu também tenho aqui o instrumental já que está com o verso gravado. Portanto, vou fazer aqui um loop assim. Vou baixar isto. E pronto, vamos baixar aqui o volume. Ok, vamos agora voltar aqui ao projeto e vamos ver o que é que temos aqui. Descabe novas formas de escrever a tua música. Vivo hoje. Vivo hoje, pois o ontem já se foi e o amanhã talvez não venha. O ontem é história e o amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Portanto, temos aqui algumas ideias. Escrever sobre injustiças no mundo do passado e no presente. Estava aqui a pensar na transição entre o 3 e o 4, o verso 3 e o 4. Que eu digo, no passado vergonhoso, o genocídio e a maldade. Não, as guerras que se acumulam no passado vergonhoso, o genocídio e a maldade, um ato criminoso. Por quem resiste sem violência. Não sei se esta transição é melhor. Estava a pensar por, talvez, contraste da resistência sem violência. Não, deixa-me ver. Um ato criminoso. Vamos pôr a resistência sem violência por uma causa nobre. Por quem defende os direitos civis, sejas rico ou pobre. Vamos pôr a resistência. Resistência. A resistência sem violência por uma causa nobre. Por quem defende os direitos civis, sejas rico ou pobre. Vamos voltar aqui para já, para o verso 1. Estou a curtir como está. E até está a ser rápido fazer. Escrevi meia letra em 20 minutos. Ou 24 minutos. Mais ou menos. E pronto, agora quero ver como é que vou continuar. Aqui falo um bocado sobre o passado. Posso aqui, também, talvez, falar um bocado sobre o presente. Vamos ver, então, a letra outra vez. Sem paz não há guerra. Sem guerra não há paz. Tudo o que o homem faz com dualidade verás. Desde o mais pequeno gesto a um ato mundial. Espalhamos bondade a um pensamento radical. Antes de mais, vamos ver com o refrão. Em justiça está presente em todo o nosso passado. O mistério do futuro a um presente camuflado. História da desonra. História de glória. Ontem, hoje e amanhã. Na derrota e na vitória. Sem paz não há guerra. Sem guerra não há paz. Tudo o que o homem faz com dualidade verás. Desde o mais pequeno gesto a um ato mundial. Espalhamos bondade a um pensamento radical. As guerras que se acumulam no passado vergonhoso. Genocídio e a maldade um ato criminoso. A resistência sem violência por uma causa nobre. Por quem defende os direitos civis, sejas rico ou pobre. Agora, eu estava a pensar aqui nesta rima do fim. Dar algo de introdução outra vez ao refrão. Em que nós falamos. A injustiça está presente em todo o nosso passado. Aqui é dar um bocado o... Como é que eu posso introduzir esta parte? Vamos ver o verso todo. Sem paz não há guerra. Sem guerra não há paz. Tudo o que o homem faz com dualidade verás. Desde o mais pequeno gesto a um ato mundial. Espalhamos bondade a um pensamento radical. As guerras que se acumulam no passado vergonhoso. Genocídio e a maldade um ato criminoso. A resistência sem violência por uma causa nobre. Por quem defende os direitos civis, sejas rico ou pobre. Há quem olhe para a luz, há quem siga a escuridão. Há quem procura fazer o bem e há quem não. Há quem olhe para a cor da pele e sente superioridade. Há quem olhe para qualquer cor e sente irmandade. O por luta pelo bem. Luta pelo bem. Pois a tua contribuição é vital. Ok, acho que vou deixar assim para já. Vamos... Vou ler agora a rima toda. Sem paz não há guerra. Sem guerra não há paz. Tudo o que o homem faz com dualidade verás. Desde o mais pequeno gesto a um ato mundial. Espalhamos bondade a um pensamento radical. As guerras que se acumulam no passado vergonhoso. O genocídio e a maldade é um ato criminoso. A resistência sem violência por uma causa nobre. Por quem defende os direitos civis, sejas rico ou pobre. Há quem olhe para a luz, há quem siga a escuridão. Há quem procura fazer o bem e há quem não. Há quem olhe para a cor da pele e sente superioridade. Há quem olhe para qualquer cor e sente irmandade. O nosso passado está repleto de inovação. Mas essa inovação deixou o sangue no chão. Tu tens o poder na mão de fazer bem ou mal. Luta pelo bem, pois a tua contribuição é vital. A justiça está presente em todo o nosso passado. O mistério do futuro é presente camuflado. E pronto, pessoal. Acho que posso chegar por aqui. Pelo menos para o verso 1. Até foi rápido fazer este verso. Estava à espera que demorasse mais um bocado. Mas pronto. Depois aqui no verso 2. Vamos fazer. E já posso apagar. Ou pelo menos vou deixar isto de lado. No verso 2 vamos fazer a parte do futuro. A parte de imaginar o futuro. Como temos aqui. Escrever sobre a esperança para o futuro baseado nas injustiças. Ou seja, dar um bocado. Já fizemos aqui um bocado. No primeiro verso fizemos um bocado o contraste. Sobre injustiças no mundo, no passado e no presente. Para não ser uma letra muito negativa. Para dar o positivo e o negativo. Porque acho que tem que haver sempre essas duas partes. E agora no verso 2 vamos falar um bocado mais sobre a esperança. Para o futuro baseado nas injustiças que temos. E nas que podemos vir a ter. E pronto. E acho que está bem encaminhado. Pelo menos a letra já está feita. Agora vou ter que trabalhar um bocado. Vou ter que treinar um bocado a letra com o verso. Com o instrumental. Não vou fazer aqui. Para vocês não me verem aqui a cantar. Está um bocado mais a parte mais de trabalho de casa. Mas basicamente é ver se a letra fica bem no instrumental. E se não ficar a fazer pequenos ajustes. E depois se eu fizer ajustes também vos vou dizer quais foram os ajustes. Mas pronto. Acho que podemos ficar por aqui. Espero que tenhas gostado do tutorial. Espero que tenhas aprendido alguma coisa. Tenhas visto o processo como fazemos aqui. Ou como é que eu faço as letras. Mais uma vez. Fazer letras é um bocado como fazer bits. Eu posso vos dar a teoria. Posso vos dizer o que é que vai na minha mente. Mas cabos a vocês praticar. Porque praticar é a palavra principal aqui nisto tudo. Quanto mais praticares escrever mais escreves. E melhor escreves. E a mesma coisa com fazer bits. Quanto mais bits fizeres melhor ficas. Portanto. Aqui é um bocado praticarem. Praticarem no início pode não ser tão fácil para vocês. Escrever uma letra em meia hora. Mas é como tudo. Se praticarem depois as coisas começam a acontecer com mais fluidez. Da minha parte é tudo. Espero que tenhas gostado do tutorial. Se for novo aqui no canal. Subscreve-te. Ativa o sininho das notificações. Para ficar a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou um instrumental. E considera suportar o canal. Tornando-te membro premium. Ou comprando os produtos em dailybeads.pt. Os membros premium têm acesso ao vídeo completo. E também têm acesso aos project files do FL Studio. Para os projetos que eu fiz no passado e no futuro. E também a sample packs exclusivos. Eu vou deixar os links todos na descrição. Se quiser suportar o canal. Se dá uma ajuda bastante forte aqui ao canal. Para podermos continuar a pôr conteúdo aqui para o YouTube. E continuar a fazer o projeto crescer. Da minha parte é tudo. Meu nome é Tiago Duarte. E vemos-nos no próximo episódio. Paz.